Atenção Brasil, olha essa imagem que está na sua tela, é de um pancadão na zona norte aqui de São Paulo, acabou de chegar pra gente essa imagem de pessoas ali fazendo uma ruaça no meio da rua, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal, em pleno dia de Natal em toda São Paulo. Mulher, vai cachereca até o chão, ouvindo o tamborzão Vai cachereca até o chão, ouvindo o tamborzão Vai cachereca no chão Vai cachereca no chão Vá cá xeré cá no chão Vá cá xeré cá no chão Vá cá xeré cá no chão Vá cá xeréquinha no chão Vá cá xeré quinheta no chão Vá cá xeré cá no chão Multijama 17, a nova moda tá lançando Pode vir separando Vem de 4 rebolando, vai, vejam 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 vej Hugo Vem jogando chacoalhando Vem jogando, 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 chacoalhando